Oi, gente! Eu sou Lívia Eduarda e gostaria de apresentar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo na iniciação científica, intitulado Um Estudo Morfológico do Quibundo, orientado pela professora Lilian Teixeira. Esse trabalho faz parte de um projeto intitulado As Línguas do Brasil Colônia, um estudo sobre as descrições de línguas indígenas e africanas faladas no Brasil durante o período colonial e ele tem como objetivo investigar os contatos linguísticos no Brasil Colônia e os papéis que as línguas indígenas e africanas tiveram no desenvolvimento da língua portuguesa. Na primeira etapa do projeto, foi a composição do Corpus, eu editei um catecismo intitulado Gentile de Angola e Fidei Mistérios, elaborado pelo padre Maria em 1661 e essa edição digital, na segunda etapa, ganhou investigações linguísticas dos aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, para uma montagem do sistema de glosas. Então, essa investigação da morfologia, na segunda etapa, facilitou com que a gente desenvolvesse esse sistema de glosas e, na terceira etapa, agora, a anotação morfológica desse documento. Pensando um pouco sobre a língua, o que bunda é a língua banto, do tronco linguístico nigerocongolês, o catecismo registra o dialeto angolano que se falava no século XVII, na missão de Santo Antônio de Caínda, localizado no leste da província do Conzaçu, entre as províncias do Ubingo e da Malange, e esse trabalho se propõe um estudo morfológico dessa língua, através dos dados apresentados no documento, buscando realizar a anotação morfológica da edição digital elaborada, do catecismo, por meio do software Flex. Para a parte de estudo da morfologia, a gente utilizou o artigo estitulado Morfologia contrastiva entre português e kibundo, obstáculos e suas causas na escrita e ensino da língua portuguesa entre os kibundos em Angola, de Moisés Alves Augusto, e a gente identificou que a língua kibundo é uma língua prefixada, sem ocorrência de vogal temática e poucas realizações de sufixos. O kibundo tem uma tipologia aglutinante, ou seja, as unidades significativas que se unem para constituir as palavras têm pouco índice de fusão, já que cada morfema vai exprimir apenas uma categoria semântico-funcional, e apresentando desse modo um extenso inventário de prefixos nominais e verbais na língua. Os nomes e kibundo são grupados em dez classes, que se diferenciam a partir da noção e formação de número, ou seja, singular e plural, e suas relações de concordância, representadas nos prefixos nominais. E, no que tange a morfologia verbal, o kibundo segue a estrutura verbal das línguas bantos, composta por um tema flexionado, um tema derivado, marca de sujeito, pós-sujeito, pré-inicial, marca de objeto, raiz, extensões verbais, vogal final ou vogal terminal. A metodologia contou, em primeiro momento, com a leitura de texto sobre os aspectos fonológicos, morfológicos e semânticos e sintáticos das línguas do grupo banto. Na segunda etapa, fizemos a segmentação automática dos dados do catecismo, através do algoritmo desenvolvido por Macken e implementado com a ajuda do professor de linguística da UFBA, João Paulo Lazari Cirino, e que depois a gente contejou esses segmentos gerados com a revisão bibliográfica, e propomos um sistema de glosas. Esse sistema de glosas foi inserido no banco de dados do Flex, que é o aplicativo que a gente usou para fazer a anotação morfológica. Aqui está o sistema de glosa que a gente estabeleceu antes de fazer a anotação, através do sistema de leipse. E o programa que a gente utilizou foi o Flex, que é um programa que permite organizar e interminarizar textos. Além de usar o Flex como ferramenta, encontramos apoio em uma pesquisa recente sobre o sistema nominal, o sistema morfológico nominal e verbal do Quimbundo, que já conta com a análise e anotação morfológica dos dados, dados esses que são provérbios e narrativas orais do Quimbundo, coletados por Chantelén. E esse trabalho foi organizado por Alex Cobinar, Suelen Pereira e Moalala Kalilê, da Universidade de São Paulo, da USP. Os nossos resultados recaem justamente na elaboração da anotação no software. O texto da edição digital foi inserido no Flex e foi separado de acordo com o documento original. Então, todos os textos presentes no catecismo foram separados e anotados e analisados a partir do sistema de glosas desenvolvido. E comparado também com o trabalho sobre morfológica nominal e verbal do Quimbundo. Aqui estão as nossas referências. Até breve! Legenda Adriana Zanotto